Adeu, cansei das suas mentiras mal gozadas Desci, não acredito, mas encontro de vada Não adianta vir com baixaria Correu, a mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Aô, porteiro, tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o taxa que ele vai pagar Aô, porteiro, tô ligando pra te avisar E a ciúme que está aí